Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre iluminador, eu amo iluminador e acho que vocês também Eu sempre trago vídeo aqui de iluminadores pro canal e ultimamente eu venho comprando alguns Então eu tenho uma mini coleção, não chega a ser muitos iluminadores, mas eu tenho alguns E queria compartilhar com vocês, mostrar quais que eu gosto mais, qual que eu gosto menos Talvez eu possa ajudar aí quem tá querendo escolher algum iluminador Eu reparei que eu tenho, na minha micro coleção de maquiagem, eu tenho bastante, talvez palho a palho Com paletas de sombra, me contem se vocês querem vídeo de tour pelas paletas também Eu tô pensando em trazer, mas resolvi começar com os iluminadores e vou mostrando e falando o que eu acho de cada um pra vocês Eu vou começar com os líquidos, que na verdade é a minoria, eu tenho poucos Começando por esse booster, iluminador da Vult Esse daqui eu lembro de ter comprado na Droga Raia por volta de uns 30 reais Ele é na cor Gold e vem 19 gramas, é até bastante Mas desde o vídeo que eu comprei e que eu mostrei testando pra vocês O que eu não gosto dele é da Válvula Eu acho a cor dele belíssima Olha, só porque eu falei, ele saiu um bocado agora Ai gente, eu vou botar de volta, porque eu não vou perder isso tudo não Ele é dourado, eu acho que super combina com o meu tom de pele E ele é um líquido, mas é um líquido cremoso Eu vou tentar ficar virando a mão assim, porque quando eu boto a mão reta o brilho nunca aparece, né? Ele é um líquido, mas é um líquido cremoso Não chega a ser líquido super aquoso assim, de escorrer Ele não escorre, sabe? Ele fica bem um creminho mesmo E eu gosto bastante dele Eu gosto ainda mais pra usar debaixo da base Eu uso bastante quando eu vou me maquiar, porque eu gosto dessa pele mais glow O único problema que eu acho mesmo é no aplicador Não é que ele endureceu Mas como o produto é cremoso, demora pra puxar Eu tenho que ficar apertando bastante Ele não escorre, sabe? Como conta gota Tá vendo que ele é meio grossinho assim? Eu acho que esse tipo de produto funcionaria muito mais em uma bisnaga Mas assim, o produto em si, o creminho que tem é muito bom Eu gosto bastante Eu recomendo sim, se a pessoa tiver paciência pra lidar com o dosador Eu recomendo Eu acho a cor muito bonita Eu não acho que ele fica repuxando Sabe? Porque tem uns, eu já experimentei Tipos de produto que quando você passa ele fica tão seco que repuxa a pele Não é o caso desse Esse é ótimo pra usar debaixo da base Eu já também usei como iluminador mesmo, na bochecha Sem ser antes da preparação de pele Eu gostei muito também Mas eu gosto muito mais dele pra passar por baixo da base Eu super recomendo Só tem essa questãozinha do aplicador O outro que eu tenho é esse face gloss aqui da Vult Brilho Facial Ele é um bem recente Eu ainda não trouxe maquiagem com ele aqui pro canal Eu já gravei lá pro Instagram E eu pretendo gravar aqui pro canal sim Porque ele é como se fosse um gloss labial Ele tem a textura de gloss mesmo Não sei se vocês vão conseguir ver Ele é transparente Mas tem um reflexo rosa Ele tem uns micro, micro, micro brilhinhos rosa Não chega a ser glitter grosso São bem brilhinhos Mas ele tem a textura do gloss Ou seja, ele não seca Então, pra você usar esse tipo de produto Quando você quer uma pele gloss Uma pele com aspecto molhado mesmo É mais recomendado prender o cabelo Pro cabelo não ficar grudando no rosto E eu gostei muito Eu achei lindíssimo Ele dá o efeito de molhado sim Mas é isso É um gloss, né? Vai ficar melado Eu usei no olho Usei nos lábios Eu gostei bastante Você só tem que gostar desse estilo de maquiagem, né? Saber que ela não vai secar Mas eu vou trazer Experimentando não Mas eu vou trazer uma make Uma proposta de make aqui pro YouTube com vocês Porque eu achei bem bonito Ele custa na faixa de uns 20 reais Vem 8 gramas Indo agora para paleta de blush com iluminador Eu só tenho uma É, eu só tenho uma Que vem mesclada esses dois itens Que é essa daqui da Ruby Rose A Angel Sparks Eu mostrei pra vocês Recentemente num produto de favoritos antigos Mas eu classifiquei ela como favorita A parte dos blushes Esse iluminador aqui Ele é bonito, tá? Mas eu acho que ele tem uma textura meio grossa Eu não sei como é que estão os iluminadores da Ruby Rose hoje Mas o que eu testei que são antigos Eles são bonitos, sabe? Eles são reluzentes pra quem gosta Mas eu acho que na pele Deixa uma textura um pouquinho too much É porque quando eu falo grosseiro Parece uma coisa feia Não é feio, tá gente? É porque eu gosto de uma textura mais fininha Eu acho ele bonito Mas eu prefiro usar no corpo do que no rosto Ele tem a cor bonita Mas é isso Eu prefiro no rosto usar uma textura um pouquinho mais leve Um pouquinho mais fina Eu acho que fina é a palavra Aí outra paleta da Ruby Rose É essa Highlighter Palette Por favor, não me odeiem Eu sei que ela é favorita de muita gente Ela foi um dos primeiros sucessos Da Ruby Rose Eu lembro de ter comprado ela Já deve ter uns dois anos Por uns 30 reais E quando eu vi que ela estava vendendo Que ela só vivia esgotada Eu fiquei enlouquecida Eu super quis comprar Vocês podem ver que ela está bem raspadinha Ela vem com essas seis tonalidades Mas igual a paleta de blush Eu acho que ela tem uma textura Um pouquinho grossinha demais O brilho é muito bonito Mais uma vez Pra quem gosta de coisa super reluzente Provavelmente vai adorar Eu peguei esse mais clarinho aqui Mas eu ainda acho que a textura é um pouquinho too much Pro que eu gosto, sabe? Então eu gosto muito de misturar ela com o meu creme do corpo Eu misturo com o creme do corpo Pra fazer um brilho super intenso Ou então no carnaval Pra colocar no colo Mas no rosto em si eu não me apaixonei Mais uma vez Não é que é feio Eu não acho feio Só não é a minha textura favorita Eu gosto de uma textura um pouquinho mais fina Quando você toca Dá pra sentir Tipo esse daqui O Galaxy Que é super brilhoso Quando eu toco Eu consigo ver as partículinhas, sabe? Ele não é fino como um pó Como é que fala? Um pó solto Eu consigo ver as micropartículas E é isso que me incomoda Entre aspas Um pouco na pele Mais uma vez Eu não acho feio Só não é a minha textura favorita Mas a paleta é muito bonita Eu não me arrependi de ter comprado Porque ela foi super barata Foi, né? R$30,00 pra seis cores Eu uso no corpo Mas ela nunca é a minha primeira opção Pra passar no rosto É claro que quem gosta de uma pele super carregada Quem gosta de passar uma base de alta cobertura Quem adepta ao reboco Vai curtir Não vai ter problema, né? Porque vai ter toda uma construção Eu como curto uma coisa um pouquinho mais leve Passo um pouquinho, sabe? Da maneira que eu curto Então como eu tava em paleta Eu vou continuar com paleta Eu tenho essa daqui da Mariana Saad Pra mostrar Eu já mostrei pra vocês mil vezes Aqui no canal Em vários vídeos Ela tem essa capinha de proteção É da Mariana Saad com oceane Eu já tenho uma resenha completa Dos iluminadores dela Eu deixo nos cards pra vocês E essa daqui eu acho linda Ela é muito brilhosa também Mas diferente da Ruby Rose Eu acho que ela tem uma textura mais fina No toque, sabe? Quando você toca Você consegue sentir O tamanho da partícula É porque é difícil explicar, né, gente? É difícil explicar Mas eu sinto um pouco Essa diferença de textura Eu peguei uma cor Eu peguei a cor Golden Hour Lá na resenha Vocês vão conseguir ver todas as cores Nos swatches Eu acho ela muito bonita Ela não foi o meu produto favorito Da Mariana Saad Mas eu acho ela bem bonita Ela só é meio carinha Ela custa R$78 Então eu acho que a pessoa Tem que ter muita certeza Pra comprá-la Ela é muito bonita Vem quatro cores Das quatro A minha preferida É a Sugar Glow Ela é linda Tem um toque super macio Ela é bem macia mesmo Olha que linda Essa Sugar Glow Vou passar aqui desse lado Ela é linda, linda, linda E como eu falei pra vocês Na resenha Dá pra ver tudo Ela tem um aspecto Bem bronzeado Mas ela é bem cara, né Então antes de sair comprando Eu acho Eu acho legal Ver resenhas Não só a minha Quanto de outras pessoas também Pra ver se realmente Vale a pena Se combina com o tom de pele Porque ela tem tons Bem dourados Mas assim São lindos Eu acho que refletem super Ela é igual da Ruby Rose Em questão de reflexo Tipo, ela deixa muito iluminado Mas tem uma textura mais fina O que eu curto mais Pra área do rosto Então, assim Eu também recomendo Mas ela não é minha primeira opção Outra paleta da Oceane É essa da Lian Collection Eu fiz um vídeo Em comparação Essas duas paletas E no vídeo de comparação Eu mostrei cada detalhe, né De cada cor E eu falei que eu gosto das duas Só que elas tem propostas diferentes E essa daqui Eu também acho Que ela tem uma textura fina Ela é muito reflexiva Só que ela é bem puxada Mas pro branco, assim Esse daqui é claro Que tá concentrado, né É a cor Stardust Que ela é um branco Com fundo dourado Quando eu passo no rosto Eu deixo de uma forma mais sutil Eu como gosto de uma pegada Um pouquinho mais bronzeada Eu prefiro a da Mariana Saad Porque fica mais ou menos Na categoria que eu gosto Mas se a pessoa Prefere ter mais diversidade, né De tons que tem Mais rosinha Mais puxado pro lilás Um dourado E um mais branquinho Essa daqui Condiz mais Porque ela é um pouco Mais clara Mas se a pessoa gosta De uma vibe Mais bronzeada Mais dourada Eu acho que a da Mariana Saad Condiz mais Só que essa daqui É mais barata também, né Ela custa R$48,00 R$50,00 E eu gosto bastante Da performance dela Eu também acho Que vale a pena Eu sempre comparo Porque como elas São da mesma marca Pode ser que a pessoa Tenha dúvida, né Eu sempre comparo Trazendo o que eu acho De cada E quem eu acho Que vai gostar mais Só que é isso, né Essa é mais barata Tem mais versatilidade De cores Só que são cores Mais claras Mais esbranquiçadas Essa daqui Tem cores mais douradas Mas também É um pouquinho mais cara Continuando em paletas Eu tenho essa paletinha Aqui da Boca Rosa Oh My God Que é uma aquisição recente Ela custou R$50,00 Mais ou menos Por aí Vem com a capinha também Mas essa daqui Não vem com espelho E ela vem em três cores Uma coisa que eu já reclamei Eu vou continuar reclamando É esse cheiro Nossa, gente Que esse cheiro é muito ruim É um cheiro de pêssego Nossa Enjoado Não gostei desse cheiro Mas o produto é muito bom E o cheiro não fica na pele Então, menos mal E tem Ela tem um toque Tão aveludado Tão gostoso E é lindo Ela reflete muito Eu vou colocar aqui do lado Ela é mais fina Que a da Oceane Ó Essa daqui Foi a última da Oceane Que eu mostrei Que eu não limpei E essa daqui É da Boca Rosa Vocês conseguem ver O quanto ela é mais fina Ela é mais fina Do que da paleta Collection Da Oceane Eu adorei a textura Desse iluminador Porque ele não chega A ser cremoso Ele não tem a proposta De ser molhado Mas ele é quase cremoso Porque ele é muito amanteigado As cores são lindas São super potentes Você consegue deixar mais fraquinho E consegue deixar mais evidente Eu gostei muito da qualidade Esse daqui da ponta Também é da Boca Rosa Aí eu acho que dá pra conseguir ver O efeito de textura leve É isso que eu gosto Do iluminador Que ele seja potente Mas que ele não marque tanto a pele Porque assim gente Quem tem cicatriz Marca de acne Como eu tenho É óbvio que vai marcar um pouquinho A maquiagem não vai passar Uma massa corrida Pra disfarçar tudo Só que tem produtos Que deixam com mais evidência E tem produtos Que deixam com menos Então eu gosto Desses que deixam com menos Que tenha uma alta performance Com uma textura mais leve Que é o caso dessa paleta Eu gostei muito de verdade Eu acho que vale super a pena Eu gostei muito da qualidade dela Eu não sei como é que funciona Em pele negra Mas tem esse tom bronze Se você já experimentou Me conta aqui se funcionou Mas pro meu tom de pele Que foi o que eu testei Eu sei que ela dá super Agora eu tenho Iluminadores individuais Eu vou começar com um Que não é iluminador É um pigmento Esse daqui De Cibernice Ele é na cor nude Eu também indiquei pra vocês Ele no vídeo de favoritos antigos E ele é maravilhoso Como iluminador Ele nesse tom nude Ele é muito lindo Muito, muito, muito lindo É ele que eu tô usando hoje Aqui pra dar Esse pontinho de luz Eu passei o Sun Kissed Que eu vou já mostrar pra vocês E passei esse daqui por cima Ele é muito fino Porque ele é um pigmento, né? Ele não é um iluminador Ou iluminador Ele é um pigmento Ele que eu tô usando No cantinho dos olhos também Então ele já tem A textura muito fina Mas ele é tão lindo E tão brilhoso Olha isso aqui Ele fica muito lindo No meu tom de pele Eu acredito que ele dê em vários tons também Porque ele tem um dourado Com os reflexos Mas ele não é tão esbranquiçado Eu acho ele muito lindo E eu uso muito mais na pele Do que nos olhos Eu também gosto de usar nos olhos No cantinho interno Como eu usei hoje Mas eu amo usar esse pigmento Como iluminador Então fica a dica Ele é pequenininho Mas dura muito Eu já tenho há bastante tempo Eu uso muito E ele ainda tá aqui rendendo Continuando com meus iluminadores individuais Eu vou mostrar agora Esse da Natura Que também apareceu no mesmo vídeo Daquele da Quente Cibernice Esse é o iluminador glow Da linha Aquarela E eu amo esse iluminador Ele é muito fino Gente, ele é tão macio Nossa Ele é muito fino Muito macio Só que ele diferente dos outros Que eu mostrei Ele é mais discreto Esse daqui É o da Quente Cibernice Que dá pra ver As partículas de glitter E esse daqui Que mal dá pra ver Coitado É o da Natura Mas ele fica tão bonito No rosto Eu amo esse iluminador Como eu sempre conto Pra vocês Eu já usei um desse Até o final E eu resolvi comprar outro Porque ele é meu preferido Pro dia a dia Quando eu não quero Exagerar Quando eu quero Dar só uma luz Porque assim Tem outro que é Mais ou menos nessa pegada Que eu vou já mostrar pra vocês Mas esse daqui É um amor antigo Assim E eu gosto muito Eu continuo gostando Ele tem um brilho Um brilho lindo É um brilho sutil Não é um brilho escandaloso Cheguei Que a pessoa da esquina Vá ver seu iluminador Mas é um brilho lindo É uma textura super leve Eu amo esse iluminador Como eu falei Ele é meu favorito Do dia a dia É claro que agora Tendo outros iluminadores Eu vou variando Mas na época Que eu tinha pouco Esse daqui Era sempre minha primeira opção E eu continuo amando Esse iluminador Super voltaria a comprar sim Ele custa na média De uns 30 40 reais O pigmento da Quem de Ciberenice Eu não tenho ideia Porque eu ganhei Num desses sorteios Sorteios não Como é que fala? Essas promoções Que você recebe Um produto de graça E foi em cheio Assim Foi ótimo Ter ganhado Mas eu não sei Quanto é que custa Mas eu acredito Que não seja tão caro Eu acho que valem a pena Outro nessa mesma pegada Do Danatura É essa da LF Pro Eu já gravei Vídeo testando com vocês E gravei lá pro Instagram também E ele é lindo Ele tal qual o Danatura Tem a textura super fina E tem um brilho mais discreto Ele é na cor beige Custou 29,90 E ele é de uma maciez Ele é uma manteiga Uma manteiga Sabe? Quase chega a ser cremoso Ele não é cremoso Mas é quase E ele é muito lindo Ó Eu vou mostrar pra vocês Agora ele tá concentrado, né? Na pele ele fica um pouquinho Mais espaçado Vem com a esponjinha também Que eu nem uso Eu vou jogar fora Olha esse brilho É na cor beige Ele é lindo É um reflexo suave Um reflexo discreto Mas não significa que não tenha reflexo Tem Ele fica bonito Ele fica iluminado Mas ele não fica uma luz assim na cara Eu gosto muito dele Gostei Ele é um amor recente E ele fica lado a lado Com o meu Danatura Por essa proposta mais de dia a dia É claro se você quiser usar um iluminador power No seu dia a dia Cada um faz o que quiser, né? Claro que pode usar Mas eu acho que quando a gente quer Ter uma proposta mais leve Esses dois são os meus favoritos E eu amo esse iluminador Agora pra fechar Eu tenho três soltos E mais um bônus Eu vou começar com esse Da Mariana Saad É esse na cor gold Com essa tampa aqui maravilhosa E ele é muito lindo Ele se tornou um dos meus preferidos Que como eu falei Eu amo iluminador dourado E ele é tão fininho Se não é o mais fino que eu tenho É um dos mais finos Ele se funde na pele De uma maneira Eu amo esse iluminador É esse daqui, ó Super dourado Ele é realmente na cor gold E no vídeo que eu fiz resenha Dos iluminadores da Mariana Saad Dá pra ver o brilho dele Aqui mais direitinho Uso demais Ele é uma das minhas primeiras opções Assim, atualmente Porque ele é lindo Tem a textura fina Eu não preciso me preocupar De ficar com a pele Super carregada E ao mesmo tempo Ele ilumina Ele deixa a pele, sabe? Com glamour Nossa, eu amo Eu sou apaixonada Eu acho que no final do vídeo Eu vou falar os meus top 3 Ou top 5 favoritos Não que vocês já não saibam, né? Porque dá pra ver Com as que eu elogio mais Com as que eu elogio menos Mas esse daqui Tá um dos meus favoritos Aí eu tenho esse Da coleção Blush Me Da Mariana Saad Que é pra ser um blush Mas que no meu tom de pele Funciona muito mais como iluminador Que é o tom Sun Kissed E ele é esse dourado Maravilhoso Eu tô usando ele Por cima do blush E aqui no pontinho mais alto Eu tô usando o pigmento Da Quente Siberenice E ele é lindo Esses blushes custam 44, 45 No site da Oceane É esse daqui da ponta, ó Enquanto o outro solto dela É esse do meio Que é mais douradão Ele é lindo Ele é um blush Mas eu acho que ele funciona Muito mais como iluminador Ou como um blush topper Tipo um blush Por cima de outro blush Eu acho que ele sozinho Fica um pouco dourado demais Mas ele por cima de outros blushes Fica lindíssimo E eu amei Eu uso Eu sempre que eu penso nele Eu penso nele como iluminador E eu acho belíssimo Não me arrependi de ter comprado Eu só não acho que ele é um blush blush Como eu comentei com vocês Mas é claro que no decorrer do uso Se o rosa for aparecendo mais Ele vai ficar muito mais como um blush, né? Mas por enquanto Pra mim Ele é muito mais como iluminador E eu adoro Eu acho que Eu não tenho nenhum aqui Que seja Uma coisa que eu odeio Não tem nenhum aqui Que eu odeio, odeio Mas tem uns que eu gosto mais E outros que eu gosto menos Por último, não Quase último Eu tenho o Just Glow Da Mariana Saad Que é o meu favorito Da linha dela Eu amo muito Aquele iluminador gold Mas esse daqui Pegou meu coração De uma maneira Porque, gente Todo mundo fala nele, né? Eu coloquei ele Nos meus favoritos E ele A textura dele É o que ganha Ele deixa Esse reflexo espelhado Só que Diferente daquele Da Vult Que deixa Um efeito glossy Esse deixa Um efeito molhado Sem estar molhado O da Vult Deixa com efeito molhado Estando molhado Esse deixa o efeito molhado Sem estar molhado Ele é muito lindo Dá pra ver o brilho dele? Ele tem um brilho perolado Mas ele não é esbrançado Ele fica maravilhoso na pele Eu amo esse iluminador Ele tá sendo um dos meus preferidos também Que sempre que eu vou pensar em algum iluminador Ele aparece Ele aparece na minha lista de uso Porque eu achei ele maravilhoso A textura dele O que me ganhou foi a textura E esse reflexo que tem molhado Que eu acho incrível Assim Acho que super combina Com o estilo de maquiagem Que eu gosto Que é um reflexo aparente E uma textura leve Nossa Eu amei demais Por último Um bônus Que não é um iluminador em si Mas é uma paleta Que pode muito bem servir Como iluminador É essa paleta Da Nádia Tambasco Pra Oceane Eu não acompanho muito O trabalho da Nádia Tambasco Mas eu amei essa paleta E eu sei que ela é uma paleta de sombras Junto com essa paleta Ela lançou uma paleta de iluminadores Mas eu só comprei a de sombras Porque também não dá pra comprar tudo E ela é tão linda Tão linda Que eu fiz um tutorial lá no Instagram Usando ela no olho E usando ela no rosto também Como iluminador Usei no colo Então assim Se você procura uma paleta de iluminadores E quer ter muitas opções Essa daqui super vai servir Porque ela tem uma textura super macia É muito macia É quase que aveludada Amanteigada E ela tem um brilho Nossa, esse daqui Esse daqui é brancão, né? Tem outros que são tons Mais douradinhos assim Que super funciona Como eu falei pra vocês Eu gravei esse tutorial Eu já gravei Testando ela aqui no YouTube também Eu deixo nos cards pra vocês E eu acho ela incrível Eu não lembro se no vídeo Que eu fiz de resenha dela Eu usei ela no rosto Talvez eu tenha usado Mas lá no Instagram Eu tenho certeza que eu usei Porque eu me lembro muito bem De passar ela no colo inteiro Porque ela é muito linda Então quem tem essa paleta Pode muito bem usar E abusar como iluminador Ou quem quer testar E não quer comprar os dois, né? Ou a paleta de iluminadores Ou a de sombra Eu recomendo fortemente a de sombras Porque ela tem tons lindos Pra iluminador E assim São ótimas Eu amei usar como iluminador Então fica essa menção honrosa Pra essa paleta Ela Eu não vou contar Como uma favorita Porque ela não é O iluminador iluminador, né? Ela entrou como um bônus Mas Se eu for falar Ultimamente Aqueles que eu mais gosto Aqueles que eu menos gosto Eu vou colocar na categoria Os que eu menos gosto Da Ruby Rose Mas eu sei que tem gente que ama E eu gosto muito Pra misturar com o creme do corpo Os que eu mais gosto Eu não vou colocar os líquidos Porque eu gosto muito deles Mas Eu não uso sempre Eu uso Mais os em pó Pela praticidade Um que eu tô gostando muito É o Buquê Da Mariana Saad Que é o que tem efeito molhado Tanto é que eu já coloquei ele no favoritos Ele é um que eu tô gostando muito Outro que eu tô gostando muito Ai, meu Deus Aquelas Não consegue se decidir É esse Gold Da Mariana Saad Também É outro que eu sempre procuro Eu gosto muito dele Eu vou colocar em terceiro lugar A paleta Oh My God Da Boca Rosa Que é uma que me surpreendeu Ela tem um problema do cheiro Mas as cores dela são lindas E a textura É belíssima também Eu gosto muito Do D'Alo Ferraz Da Natura Das outras paletas Que eu mostrei pra vocês Mas Quando eu quero uma coisa certeira Que eu não quero pensar muito As minhas escolhas Ultimamente Estão sendo esses três Das duas amigas Da Mariana Saad E da Boca Rosa Mas eu amo os outros também Ai, gente Eu fico me sentindo mal De colocar favoritos E mais ou menos favoritos Porque São meus bebês, né? Eu amo iluminador E é isso, né, gente? Eu acho que nada é desperdício Tudo dá pra gente aproveitar E vai muito do gosto mesmo De quais tonalidades você gosta De qual textura você gosta Se você se importa ou não De marcar textura Isso tudo depende do gosto De maquiagem Eu acho que tem público Pra todos esses iluminadores E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me conta aqui Qual é o seu iluminador favorito Que se eu não tiver por aqui Eu ia falar Que ia procurar, né? Mas Não sei se eu tô podendo Já tem um iluminador demais Mas me comenta aqui Qual é o seu favorito Deixa seu like Me segue lá no Instagram Que lá eu sempre mostro Esses produtinhos também Em ação Faço bastante maquiagens Por lá também Se inscreve no canal Um beijão Tchau 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 Tchau